No oitavo ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, eles eram suficientes para suportar as compras de mil ações por mês. Deixa eu até falar uma coisa para você. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Por quê? Por exemplo, você tem ações que... Então, eu fiz o trabalho, fazendo uma tabela, mostrando o primeiro ano, o segundo ano, até o trigésimo ano, o que aconteceu. E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No oitavo ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, eles eram suficientes para suportar as compras de mil ações por mês. O que era um negócio que eu não sabia. Fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E, esperançoso de que as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de ações garantem o futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso? E eu fiz o trabalho. Aí, o presidente da SESP mandou me chamar. O presidente da SESP, na era, era um cidadão chamado Lucas Nogueiras Garcês. Ele foi governador do Estado. E o diretor financeiro era um cidadão chamado Moacir Teixeira. Aí, eu fui, conversei com ele. Ele me chamou lá no salão nobre lá da SESP. Chegou para mim e falou, sou Bárcio, eu quero comprar o seu trabalho. Falou umas dez vezes. E eu falei dez vezes para ele. Mas, eu não fiz o trabalho para vender. Fiz o trabalho porque eu sou do mercado. E eu quero mostrar a minha contribuição para o mercado. Se é que ela tem alguma validade. Não, ele elogiou o trabalho. Até que, no fim, eu cheguei para ele e falei assim, me diga uma coisa, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho. Peguei o trabalho e falei, não precisa me pagar nada. Ele falou assim, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome. Coisa que eu jamais faria. E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações Garantem o Futuro. Então, agora, eu tenho dito para ela o seguinte. Esse título que eu coloquei era o título da esperança. Está certo? E hoje? O que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Eu acrescentaria um O. Então, ações garantem um ótimo futuro. Deu certo. Deu certo. Deu certo. E agora está aprovado, não é? Depois de tanto tempo. Então, é uma coisa que, seguindo os padrões de comportamento que eu segui, a disciplina que eu sempre procurei desenvolver e a paciência, é isso, tudo isso acabou sendo muito importante. Porque ações foram feitas para comprar, não para vender. Entendeu? A maioria... A primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado é falar, e é a hora de vender? Mas, só não é para vender, é para comprar. Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso. Você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Ah, senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal. É, você está vendendo a vaca leiteira. Exatamente. Você está querendo simplesmente viver da picã, então, e não do leite. Então, é isso aí. Então, isso aí não é... Eu não sou nem um sábio. Ao contrário. Eu sou um estudioso. Isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no oitavo ano eu já estava aposentado. Não com os valores de hoje, mas, claro, já acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar. É, para manter o estilo de vida que você tinha na época. Já estava suficiente. Que é o mesmo de hoje. Eu acho até uma curiosidade isso, porque você já é o maior investidor pessoa física da Bolsa, tem um patrimônio bilionário, ganhou, como você disse lá em 2021, um milhão em dividendos por dia, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, vai ficar maior, até porque você pega esse dinheiro também, não é para simplesmente gastar, comprar novas ações, vai montando a bola de neve, e até hoje tem um estilo de vida muito humilde. Você nunca aumentou demais o padrão de vida? Não, porque eu tenho um padrão ótimo para as minhas pretensões. Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego e são aqueles que controlam os egos. Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. Então, aquele que é escravo do ego, ele, por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais, ele queima o dinheiro, ele não queima. Uma coisa que eu achei até curiosa, você vinha para o escritório de metrô antes da pandemia? Eu vim muito tempo de metrô, porque era uma recomendação médica. Para caminhar, era isso? Para caminhar, para andar, e a única maneira que você entendia andar é ir até o metrô, você se misturar com o povo. É que aí ela começou a me produzir de uma forma muito intensa e eu comecei a ficar com um problema. No metrô, eu falo, senhor, senhor, quero tirar uma fotografia. Então, aí eu precisei, eu precisei... Uma fama tem seus preços. É isso aí. Mas foi até um ponto interessante você citar essa questão do INSS, porque há pouco tempo o pessoal da Portfel, que é a consultoria que a gente tem de investimento lá dentro do Grupo Primo, eles fizeram um post justamente pegando essa comparação entre você investir o seu dinheiro durante um período de 40 anos ou pagar a Previdência Pública durante 40 anos. E não é um ou outro, porque se você trabalha e não contribuiu com a Previdência, isso pode ser enquadrado até como crime de sonegação previdenciária. Então, é um imposto, você é obrigado a pagar. E aqui eles colocaram a contribuição PNSS de 350 ou investir 350 de maneira mensal em algo que tem uma taxa de retorno de 10% ao ano. E tem muita ação pagando 10% de dividendos agora durante esse período. Ou mais, né? Ou até mais. O resultado no INSS é que você, após 40 anos, iria se aposentar ganhando 3 mil ao mês. E no momento que você morre, zero de patrimônio para a tua família. Depende de quanto você contribuiu. Eu nunca deixei de contribuir para o INSS, porque eu recebia honorários, recebia, enfim, recebia comissões, está certo? Mas eu sempre contribuí pelo mínimo. É, a melhor coisa que tem. É, então, o que aconteceu? Eu contribuí obrigatoriamente, pelo mínimo, para a previdência e aleatoriamente para aquilo que é a formação de uma carteira de renda mensal. Então, hoje, eu sou aposentado com 500 reais por mês. O que daria para fazer com esse dinheiro? 500 reais. Se fosse uma pessoa fazendo esses apósitos, né? 500 reais por mês. 500 reais. Então, por que é 500 reais se o salário mínimo é 1.200, né? É que eu recebo 1.200 para pagar os 700 de INSS. Porque eu recebo honorários, não é isso? E ainda pago INSS. Quer dizer, ainda sustento alguém. Sustento a previdência de alguém. E o que fica interessante nessa comparação que eles fizeram é que, olha, 350 por mês, durante 40 anos, você ganharia 3 mil pela previdência. Mas, no momento do falecimento, você tem zero de patrimônio acumulado. Então, você não tem nada para deixar para a sua família. Já investindo 350 reais por mês, ao longo dos 40 anos, com 10% de retorno, você teria um patrimônio acumulado de 2 milhões. Nossa. E aí, isso te gera uma certa renda. Depende de como vai estar investindo, você vive daquela renda. Daí, no momento do falecimento, você consegue ainda passar um patrimônio para a sua família. Enquanto, no INSS, o patrimônio que você teria construído fica para o Estado, no final das contas. Não, mas acontece que esse cidadão que fez essas previsões aí de 10% ao ano, ele foi muito modesto. Ah, é? Mas na internet tem que ser modesto. Não, mas em termos de rentabilidade, dá para ser muito mais. Muito mais. Bastante mais. É, como a gente estava comentando aqui, tem várias ações pagando mais de 10% de dividendo apenas nessa questão dos últimos 12 meses. Algumas muito mais do que isso durante esse período. Até por isso que eu fiquei curioso para saber se eu tinha feito a conta. Eu vou falar alguma coisa para você. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Por quê? Por exemplo, você tem ações que comprou 15 anos atrás, 10 anos atrás, por R$ 1,00. Está certo? E hoje você recebe R$ 10,00 de dividendo. O teu custo é R$ 1,00. Sim, já ficou lá para trás. Então, se você não compra mais, o teu custo, o retorno é muito superior. Não é isso? É o Will John Coss. É que isso que você está falando é se você comprar agora, já. Mas se você olhar para um pouco do passado... Por exemplo, eu tenho ações que eu paguei R$ 25,00, R$ 30,00 e ela já me pagou R$ 20,00 de dividendo. Quanto é isso aí? 100 vezes mais. R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 1.000,00 a mais. Então, por isso é que o ganho obtido através de ações é imprevisível. Se você for um investidor, depende do resultado da empresa, depende de uma série de fatores provenientes da empresa. E uma empresa que tem um histórico de ter um bom aproveitamento do seu parque fabril, tem um bom retorno, está certo? Em termos de receita, gera riqueza, distribui essa riqueza. Ela é uma empresa que vai sempre ter o quê? Uma condição sustentável para te devolver proveitos. Então, é isso que tem que olhar, entendeu?